Oi, pessoal! Na próxima semana, do dia 15 a 19 de maio, aqui no Fique Ligado, Revisa Recife, vai rolar uma programação massa. Bora ver comigo o que é que vai rolar? Para os estudantes do primeiro ao terceiro ano, teremos os seguintes conteúdos em língua portuguesa. Travando a língua com as sílabas e, em matemática, leitura de horas. Já para os estudantes do quarto e quinto ano, em língua portuguesa, teremos humor e ironia em memes. E, em matemática, como surgiu o dinheiro? Você sabe? Vamos ver juntos! Já para os estudantes do sexto ao nono ano, teremos em língua portuguesa, pontuação no texto. E, em matemática, o que é fração? Vamos lá? Para os estudantes do primeiro ao terceiro ano, os conteúdos serão... Em língua portuguesa, as sílabas na formação das palavras. Interessante, né? Já em matemática, experimentar e medir o tempo. Vamos ver? Para os estudantes do quarto e quinto ano, em língua portuguesa, será... Para os estudantes do sexto ao nono ano, em língua portuguesa, o conteúdo será... Poder da pontuação. E, em matemática, identificar frações equivalentes. Vamos revisar? Encerrando, incrivelmente, a nossa semana, dia 19 de maio, teremos os seguintes conteúdos. Atenção, hein? Para os estudantes do primeiro ao terceiro ano, em língua portuguesa, vamos formar palavras. E, em matemática, detetives do intervalo de tempo. Interessante, né? Já para os estudantes do quarto e quinto ano, em língua portuguesa, o conteúdo é... Anedotas, qual é a graça? E, em matemática, o tema será... Números decimais na feira. Vamos à feira juntos? Atenção, hein, pessoal! Olha lá! Para você não perder nada, vou lembrar aqui os horários. Anota aí! Para os conteúdos do primeiro ao terceiro ano, o horário é das 8h às 8h20. Se dormir um pouquinho mais, então veja a tarde. A tarde é das 14h às 14h20. Ok? Do quarto e quinto ano, anota aí, hein? Preste atenção! Das 8h20 às 8h40. Ou, você vê novamente a tarde, das 14h20 às 14h40. Do sexto ao nono ano, das 8h40 às 9h. Ou, das 14h40 às 15h. Anotado? Então, gente, prestaram bem atenção, né? Clica no sininho do nosso canal do YouTube para ativar as notificações e não perder nada. Fica atento, tá? Beijos! Tchau! Até a próxima! Tchau! 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 Obrigado.